Apreciadas na culinária brasileira, as cenouras são utilizadas em diversos pratos. Cruas ou cozidas, essas raízes são ricas em vitamina A. Uma cenoura contém a quantidade suficiente de vitamina A que um adulto precisa consumir diariamente. Esse alimento rico em fibras possui baixa caloria e muitos nutrientes. A cenoura é um alimento riquíssimo em vitamina A, que é um de nós mais conhecemos a propriedade da cenoura. Além da vitamina A, ela também contém vitamina C, contém vitaminas do complexo B, que é a vitamina B2, a vitamina B3, e alguns minerais que também estão presentes na cenoura, em menor quantidade, mas estão presentes. Conhecida por proteger a visão, a cenoura também beneficia a pele. Mas cuidado, o preparo do alimento deve ser feito de forma correta para que não perca os nutrientes. Não cozinhar esse alimento em muita água e por um longo tempo. Essas vitaminas são mais fáceis de ser conservadas se elas forem passadas por um escaldamento, que assim é apenas uma água fervente para o alimento ficar mais macio. Bem, e como a cenoura pode estar presente em vários pratos, assim como sopas, bolos, sucos, a professora Cláudia vai nos dar uma receita agora e vai nos fazer pensar em como a cenoura está presente no nosso dia a dia, né? Professora, aí muitas vezes a gente não se dá conta, né? Exatamente. Hoje nós vamos preparar uma Fanta caseira. A Fanta é uma bebida que a maioria das crianças e adultos gostam, consomem. E nossa proposta é elaborar um produto que seja próximo daquele alimento tão conhecido que é a Fanta, mas que seja saudável. Então, incluindo, além da cenoura, que é o nosso foco principal, alguns outros alimentos importantes, como a laranja, que a gente vai utilizar a casca, e o suco de limão, né? Para complementar essa receita. Inicialmente, nós vamos triturar a cenoura com água. Essa receita aqui vai render em torno de 2 litros ou um pouco mais. E é importante salientar, sim, a água, sempre que seja uma água filtrada, né? Ou uma água fervida, para evitar qualquer risco de problema de saúde, principalmente agora no verão, né? E depois de bater, é preciso coar. O resíduo que fica no coador pode ser usado em outras receitas, como sopas, bolos ou suflês. E agora, nós voltamos, então, esse suco novamente para cá. Aí, nós acrescentamos o suco de limão. A receita, ela vai meio copo. Como nós estamos fazendo a metade, nós estamos colocando um quarto do copo. O suco de limão. Vai uma casca de laranja inteira. Nesse caso, meia. Nesse caso, meia. Então, nós vamos colocar açúcar a gosto. Vamos colocar aqui, em torno de 3 colheres de açúcar. Liquidificamos novamente. Depois é só coar, adicionar água com gás e servir. Seu suco refrescante e altamente nutritivo já está pronto. E aí Oi. 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 Obrigado.